50 anos morreu na tarde de ontem ao cair em um silo de grãos na cidade de Itaporã. Celso Rubens de Oliveira, de 49 anos, morreu na tarde desta quarta-feira em uma fazenda no município de Itaporã, vítima de acidente de trabalho. Ele caiu de uma altura elevada quando realizava a limpeza de um silo de grãos. Esse caso se torna ainda mais trágico porque o corpo de Celso está sendo velado nessa capela em Itaporã no dia do aniversário dele, data em que estaria comemorando 50 anos de idade. O irmão mais velho da vítima diz que a tragédia pegou toda a família de surpresa. Os amigos estavam se ajuntando para fazer uma festa de homenagem para ele no aniversário de 50 anos. Infelizmente, aconteceu um acidente. Chocou todo mundo, chocou a comunidade, chocou a família. Jair lembra que a data sempre foi de alegria, mas se transformou num dia de muita dor e tristeza. É triste, a gente está constrangido, todo mundo entristecido, mas o que seria um dia de comemoração, infelizmente, se transformou num dia de tristeza porque nós vamos ter que realmente, como você disse, temos que enterrar um irmão, um familiar, no dia do aniversário, que a esperança era de estarmos comemorando. Equipes do Corpo de Bombeiros de Dourados foram acionadas no dia do acidente, mas quando chegaram ao local, já encontraram Celso sem vida. A perícia da Polícia Civil constatou que a morte foi causada por acidente de trabalho. Bom, e uma...